A palavra projeto é utilizada por pessoas comuns e por profissionais das mais diversas áreas do conhecimento para expressar o produto de uma atividade intelectual de interesse particular de indivíduos ou mesmo de uma organização que está relacionada ao alcance de um possível objetivo idealizado. Então, como definição, o projeto é um empreendimento temporário com o objetivo de criar um produto ou serviço. Como modelo de projeto, eu apresento a vocês o projeto Tamar, na Praia do Forte. Também é sobre o Instituto Natura, os projetos realizados por essa instituição. Também o projeto Escolas que Inovam, da Fundação Telefônica e da Vivo. São projetos que são desenvolvidos por pessoas, por profissionais ou por instituições que têm o interesse de auxiliar indivíduos na sociedade. O projeto Tamar, vocês podem acessar nos links que estão nos slides. Esses projetos podem analisar, ver as ações realizadas nesses projetos. Então, um projeto termina quando seus objetivos e metas satisfazem todas as partes interessadas ou quando se chega à conclusão de que não é possível cumprir suas metas e objetivos ou, ainda, quando o produto ou o serviço ou o resultado do projeto não são mais necessários, o que determina o seu cancelamento. Então, um projeto é sempre único, tem início e fim definidos, ele é sempre progressivo, tem limitação de recursos para cada projeto, é feito o planejamento desse projeto e a determinação dos recursos que serão utilizados. Então, no planejamento desse projeto, ele pode ter os seus recursos limitados e tem um objetivo claro e também viável. A partir da união de vários projetos, pode se tornar um programa. Esse programa, ele não tem fim definido. Então, à medida que forem sendo atingidos os objetivos, eles vão tendo continuidade. Então, por isso, são chamados de programas. Quando o objetivo de cada projeto forem alcançados, decide-se pela continuidade rotineira das operações. Esse fato limita o emprego do conceito de projeto nessas situações e passa a ser um programa. Quando houver a necessidade de se elaborar um projeto específico com prazo de execução estabelecido, envolvendo pessoas em sua concretização e utilizando equipamentos e instalações, visando alcançar objetivos fixados. Então, nessa fase conceitual, é a fase inicial da elaboração do projeto, em que são idealizadas as mais diversas possibilidades de soluções ou de respostas, inclusive incluindo os recursos a serem utilizados. Para que um projeto se concretize, após a decisão de implantá-lo, é necessário o aporte dos recursos financeiros, que normalmente são recursos com restrição de disponibilidade orçamentária e que têm um custo para a sociedade e também para os quais buscam algum benefício social. Assim, então, é recomendável que se elabore estudos preliminares sobre o uso desses recursos na área tanto da administração pública como da administração privada. Na prática, então, de organizar e sistematizar dados de uma ideia ou de uma meta específica, busca-se uma articulação intelectual para estudar as diversas variáveis, tanto interna quanto externa, visando analisar a viabilidade operacional, financeira e social, que são associadas ao risco da decisão gerencial de concretizá-los ou não. Para isso, então, é necessário o planejamento, que é a fase em que são formalizadas as etapas de elaboração do projeto, com a descrição de objetivos, justificativas, de ações a serem executadas e dos recursos que serão necessários. O uso de projetos na área pública. A Organização Político-Administrativa do Brasil delega aos municípios a responsabilidade constitucional de oferecer aos habitantes uma variedade de serviços básicos de infraestrutura. Os problemas de uma sociedade podem se manifestar por diversos meios, como, por exemplo, problemas de insegurança, problemas de trânsito, problemas de saúde ou problemas na educação, assim como outros tantos. Alguns projetos são solicitados à gestão pública. É feita uma análise da lista de exemplos possíveis de solicitação. Por exemplo, uma associação pode pedir uma creche no bairro. As associações de bairro se organizam e sentem a necessidade de que haja uma creche nesse bairro. Então, ela solicita ao gestor público que seja implantada essa creche em um determinado bairro. Outras pessoas podem sugerir uma biblioteca móvel ou ainda a construção de uma praça ou a manutenção de uma praça ou ainda novas sugestões de formas de coleta de lixo e assim por diante. A sociedade pode enxergar melhor dentro da cidade o que elas precisam e com isso podem propor ideias aos gestores públicos para que elaborem projetos de implantação de serviços à comunidade. Então, são demandas das mais variadas naturezas que geram a diversidade significativa de forma que buscam essas soluções distintas e que envolvem vários setores dentro de um mesmo órgão público. Então, a questão para os gestores públicos como tomar decisão no setor público sobre assuntos e temas tão distintos e de natureza complexa em um meio de variadas opiniões políticos e ideológicas. Você, na sua cidade, procure dar uma volta e observar as ruas, as praças, as escolas, os postos de atendimento de saúde, o trânsito, a segurança, os cuidados com o meio ambiente, entre outros. Depois de observado isso, você vai anotar essas observações que você fez e, consequentemente, algumas possíveis soluções e, na sequência, como poderiam ser solucionados esses problemas observados. Também é proposto, como uma leitura, um artigo chamado Cidade Inteligente e Cidadãos Participativos, uma proposta de transformação contínua na cidade através da ação colaborativa dos cidadãos. Então, de repente, com essa simples observação ao andar na rua, você pode contribuir com o gestor público para que melhore a sua cidade. Dando sequência, vamos pensar um pouquinho na história dos projetos. Os projetos vêm de épocas remotas, como das civilizações antigas. Por exemplo, as pirâmides do Egito, o Coliseu de Roma, as muralhas da China. Então, eram soluções visando garantir a produção de alimentos com o desenvolvimento de irrigações, lavouras, as expedições marítimas portuguesas e espanholas do século XV, entre outras tantas. Será que essas obras e empreendimentos foram realizadas sob a forma de um projeto? Provavelmente, sim, pois utilizaram algumas técnicas de planejamento e de execução e acompanhamento disponíveis na época. São obras executadas com especificidades únicas, diferenciadas, temporárias e com o emprego de recursos financeiros, de pessoas e aplicação de materiais e da tecnologia da época. No século XX, com a deflagração da Segunda Guerra Mundial, o conceito de gestão por projetos passa a ocupar um papel central no Departamento da Defesa dos Estados Unidos. com o uso da energia nuclear para a produção da bomba atômica, a produção de submarinos, de armas, de aço e de diversos outros produtos utilizados em uma guerra até então inexistentes. Visando compartilhar esses conhecimentos que já estavam consolidados, os especialistas norte-americanos em projetos tomaram a iniciativa e fundaram o Project Management Institute, PMI, uma organização especializada em estudos sobre projetos. Na década de 90, mais precisamente em 1996, o PMI sistematizou os conhecimentos acumulados e gerados sobre projetos e publicou um guia de referência, o PMBOK, de forma que subsidiasse os profissionais da área de projetos, os executivos e os gestores na elaboração da gestão de projetos. Então, o PMBOK é um guia, é um conjunto de conceitos, de ferramentas e técnicas que descrevem o ciclo de vida de um projeto e podem ser utilizados em qualquer ambiente. Obrigado por assistir! Obrigado.